Na Índia, 37 pessoas morreram e mais de 100 precisaram de atendimento médico depois de consumir uma bebida alcoólica adulterada. De acordo com as autoridades, a maioria consumiu a bebida durante um casamento na terça-feira. As vítimas apresentaram tontura, dor de estômago e vômitos. A investigação apontou que um licor tinha sido misturado com metanol, substância usada em diversos produtos químicos. O vendedor foi preso e 10 funcionários do Serviço de Vigilância Sanitária foram afastados. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.